Facho de luz, cauda de cometa, lilás, o futuro olha pra trás e já não nos vê. Ondas de som, nada tem que ter um porquê, mas eu só guardei pra você esse nunca mais. Dentro da bagagem, a coragem vale a solidão, quando eu imagino meu destino na minha mão. É de pedra e não tem jeito de quebrar, é de vento e nem você vai me pegar. É de sal e vira mar, é de lua e tá guardado em meu olhar, é de fogo e eu preciso me queimar, vira asa pra voar. Daqui pra frente foi uma música que a gente fez, Alexandre Lemos, Tiago e eu, no momento que a gente precisava ter uma esperança e uma certeza que daqui pra frente a gente podia realmente fazer diferente. E que não importava o que tivesse acontecido antes, que o importante era daqui pra frente. E isso tem muito a ver até com o nosso momento no Brasil, né? Porque se a gente ficar olhando muito pra trás e no que deu errado, a gente pode não conseguir construir o que vem por aí. No show da Fundação Brasil Meu Amor, essa música vem, de uma certa forma, nos dando essa esperança de que, sim, a gente é de pedra e não tem jeito de quebrar. É de vento e ninguém vai nos pegar. É de sal e espalha, vira mar. É de lua e tá guardado em meu olhar. É de fogo. E você quer saber? Eu preciso me queimar. Porque, como diz o presidente Juscelino, e essa música no espetáculo diz muito sobre ele e a construção da vida dele, eu não consigo compreender uma vida que não se deixa envolver ou se queimar na chama de um ideal. É isso daqui pra frente. E absolutamente sinto que vai ser diferente. Isso lembra alguma coisa? É isso daqui pra frente. É isso daqui pra frente.